Oi gente, eu tô aqui pra te convidar pra participar com a gente do Record na Cidade. Venha participar desse evento completo com muita música, serviços comunitários e atrações culturais que leva a gente daqui do estúdio pra pertinho de você. Anote aí, vai ser lá em São Luís de Montebelos no dia 12 de outubro. Às 3 da tarde a gente abre a festa das crianças, em seguida show com os personagens Baby Shark, Peppa e Patrulha Canina. Às 5 da tarde temos a gravação do programa e às 7 da noite show com Marcos Paulo e Felipe e Juliano Moraes de banda. Venha comemorar o aniversário dessa cidade linda com a gente. Venha pro Record na Cidade em São Luís de Montebelos. Realização Record TV Goiás. Apoio Prefeitura Municipal de São Luís de Montebelos. UNIMB. A escolha que faz a diferença.